Retira o Jai Namastê. Aprenda um pouco sobre respiração e yoga. Então, a gente fez aqui uma introdução à prática do Brahmari e do Shama Mukhi. Sete... não sei, caras. Portas. Mukhi é poucas. Fáceis. São escrito a meio multi-entendimento. Cada palavra em um determinado contexto. É a seguinte coisa. E agora a gente vai falar um pouco da parte mais teórica da curva. Porque, assim, ainda que seja válido a gente fazer a prática de pranayama junto, etc., eu particularmente acredito que pranayama, meditação, essas coisas, a pessoa deve ser estimulada a fazer isso cada vez mais sozinha. Porque a prática de yoga é, de fato, uma prática individual. Ela pode ser aprendida e coletiva, etc., e tal. Mas, para você, você tem o seu próprio ritmo de respiração, você tem o seu próprio ritmo mental, e você respeitar isso, é você tomar consciência disso. Tá? Então, sugiro vocês fazerem esse livro. Para na época, no final da tarde, se eventualmente o dia estiver legal, ir para a praia e fazer isso, ou ir para a natureza, algum lugar. Ver o efeito de conexão que isso tem na nossa mente. É muito interessante. Tá? Tudo bem? Estamos juntos? Estamos vivos? Ótimo. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a fisiologia biólica do nariz e das narinas. Que é uma coisa que vale a pena a gente, pelo menos, citar. Então, no yoga, a gente tem seis centros nervosos importantes e um sétimo centro espiritual, que a gente chama de chakras. Então, a gente, na nossa cultura ocidental, acredita que tudo está lá no cérebro e, digamos assim, um pouco distribuído sobre a coluna. Mas o ponto central é o cérebro, em termos do funcionamento do sistema nervoso. No yoga, não. No yoga, a gente tem, digamos assim, seis cérebros espalhados ao longo da nossa coluna. E cada um desses cérebros governa uma das áreas da nossa vida. E o, digamos assim, o que a gente chama de nosso cérebro, assim, físico mesmo, ele é um ponto de trabalhar o que essas seis áreas estão, de fato, sentindo, pensando, fazendo. Eu estou botando numa linguagem mais compreensível, ok? Então, cada um desses pedaços da nossa coluna, que a gente chama dos chakras, eles estão relacionados a um determinado aspecto da nossa existência, um elemento. O da raiz, que é chamado de Mula Dara Chakra. E aí, se você for escrever em inglês, vai aparecer com dois olhos. Porque em dois olhos em inglês fica esse som de mu. Mula é raiz e Dara é sustentação. Então, ele é o chakra que sustenta todo o nosso processo psicológico. E ele está relacionado ao elemento terra, que é de estabilidade, que é relacionado ao símbolo do quadrado. E ele está relacionado ao olfato. Por isso que a gente vai falar um pouco dele agora, tá? Então, sempre que a gente trabalha o olfato, a gente está trabalhando o elemento de estabilidade no nosso sistema. E isso faz com que as pessoas que tenham, digamos assim, um olfato muito apurado, possam ter um efeito muito grande sobre a mente a partir dos cheiros. Por isso que a principal forma de terapia sustentável para a kafa era uma terapia. Funciona para os kafa de uma maneira muito maior do que até para os vatas funciona. Porque os kafa, normalmente, já tem um paladar e um olfato muito apurado. Ok? Não que necessariamente a pessoa tenha que ser kafa para isso. Mas todas as pessoas que tenham olfato um paladar apurado, a aromaterapia é muito boa como uma forma de terapia. Tá? Então, na perspectiva do yoga, o nariz, ele está muito relacionado a esse elemento de terra. Está muito relacionado a nossa capacidade de sentir o cheiro da terra. É assim que eu não te gravo. E isso também está muito relacionado a essa, digamos assim, visão fisiológica do yoga. de que a gente consegue trabalhar bastante a sensação de aterramento na pessoa, a sensação de segurança na pessoa e a sensação de estabilidade na pessoa, que são funções psicológicas do manzara chakra, através do olfato. Então, para isso, o yoga desenvolveu vários métodos de manter uma saúde nasal. O yoga e o ayurveda. A principal delas é ter consciência sobre se o ar está passando ali ou não. Tá? Dentro do ayurveda tem uma coisa que a gente chama de anotaila, que é um óleozinho que a gente pinga no nariz. E aquilo dali, de alguma forma, ajuda a comer muco que esteja em um nível exagerado. Tá? Depois eu vou apresentar eles de uma forma mais específica para vocês. Então, uma das maneiras de a gente manter a saúde no nosso nariz, no ayurveda, A-N-U, espaço T-A-I-L-A. T-A-I-L-A, taia é óleo. Tá? Principalmente óleo de higiene. Então, uma das coisas que a gente tem de saúde no nosso dia-a-dia do ayurveda, é pingar esse óleo medicado de higiene. Uma gotinha ou uma gotinha, de preferência ele amornado. Você faz assim. É o que eu usei, então. Oi? Eu usei. Isso. Ele ajuda, principalmente as pessoas que acumulam muco, tanto na parte de baixo, quanto na parte de cima aqui da face, queimar esse muco, dar uma coçadinha assim, não é muito agradável. Mas é muito importante. Tá? Uma outra coisa que o yoga usa muito, é que é uma que a gente chama de jalanete. que a gente põe uma água com mais ou menos a salindade de uma lágrima, pela humanarina, ficar respirando pela boca. E aquilo dali vai tudo indo bem, escorrendo pelo outro lado. Eu, particularmente, gosto de orientar a pessoa a primeiro usar o nanofagma e depois usar o jalanete. Tá? Porque eu acho que essa combinação tem efeito muito forte em termos de limpeza. Ok? Existe o conhecimento dos marmas nessa região também, mas esse aspecto dos marmas é todo um capítulo à parte. Eu acho que não cabe a gente agora entrar de uma forma mais aprofundada. Em termos de pranayamas, a gente não tá vendo esse pranayama hoje mais detalhado. No próximo Jai Namastriyam deve entrar em palco. Que é um pranayama chamado Bástrica. Que eu, particularmente, a Bástrica eu chamo a pranayama que é assim. Carinhosamente chamado de voa nereza. Que é feito de uma maneira específica, que eu não quero explicar. Ele só tava, digamos assim, tendo uma pequena demonstração. No sentido de fazer a higiene do nariz e das narinas no dia a dia. Tá? O yoga, ele começa com higiene. Quando você vai ver a conduta recomendada ao yoga, uma das coisas fundamentais é a higiene. Porque sem higiene grosseira, é impossível manter uma higiene sutil. Sem a gente cuidar da higiene física, corpórea, é muito difícil a gente falar de nadis, de circulação do prana em níveis sutis, etc e tal. O nosso corpo físico, existe o yoga do Ayurveda. Nossos sistemas fisiológicos ainda precisam estar funcionando bem pra isso. Então, existe todo um papo mais, digamos assim, viajandando, pra pessoa que nunca praticou aquilo que é de chakra, disso e daquilo. Mas existe também um papo mais prático. Tem que respirar, certo? E daqui a pouco a gente vai falar sobre o ato da respiração em si. Mas é importante ressaltar que a gente quando tá cuidando das nossas narinas, do nariz como um todo, da região da sinais facial, a gente tá fazendo uma das coisas mais importantes pra fazer pra manhã. Que é cuidar da parte física do pranayama. E em termos físicos do pranayama, o intestino grosso é um lugar muito importante, o pulmão é um lugar muito importante, e o nariz é um lugar muito importante. Então, tem os pranayamas pra fazer com que a gente evacue melhor, na hora e etc e tal, que também é um outro pranayama super importante e super fundamental. Mas todos eles são super importantes e super fundamentais, a gente tem que escolher por onde a gente vai começar, certo? E assim, por uma questão de coerência com o que a gente vai falar de TPN e essas coisas, eu achei que o Nat Shodhana e o Bramari vão formar esse pacote, que a gente vai sair desse retiro com isso ou com ferramentas de vários lados. Ok? Bom, então, sempre que a gente tá num clima muito seco, é muito importante a gente usar, mesmo que seja um pouco de óleo de Angelin, pra lubrificar a parte interna das narinas. Quando que a gente tá num clima muito úmido, como é que o baixo, é muito importante a gente ter práticas, que seja da baixa, que seja de eventualmente fazer uma coisa que eu vou mostrar depois, quando a gente vai fazendo o Nat Shodhana, que é uma forma de Nat Shodhana mais forte, coisas que ajudem a gente a deleter esse moco, tá? Então, de uma maneira assim mais simples, às vezes você ir no mar ou pegar uma água ali, inspirá-la no mar e depois espirrar, isso é uma forma de Djalanete também, tá? Que já tá ali, digamos, pronto, se você não tá perto do mar, etc. Mas não deve ser feito com água sem nenhum grau de sal, porque isso irrita bastante, tá? Então, a gente tem que pensar que nem a lágrima tá no nosso sistema, pra gente fazer essa higiene interna aqui, a gente precisa ter um grau de salinidade próximo ao que o nosso corpo tá acostumado. Ok? Até aqui? Estamos vivos? Alguma pergunta? Estamos tranquilos? Eu tenho. Por favor. Você falou a respeito do olfato, né? Do chakra base, da raiz. Sim. E quem fica muito sem esse sentido, isso é um sinal... Isso é um sinal que o mulandara chakra não deve estar funcionando muito bem. Porque, por exemplo, no mês, duas vezes no mês a pessoa ficou sem o olfato, perdeu. Então, isso pode ser por uma questão psicológica num sentido mais crudo a coisa, de eventualmente ela não estar querendo se relacionar com o cheiro das coisas. Isso pode ser uma forma de defesa. Mas isso pode ser uma coisa num nível mais energético também, num nível mais do chakra. A sensação de segurança diante da vida. A sensação de estabilidade diante da vida. A sensação de integridade diante da vida. Essas coisas que são, assim, mais amplas, o chakra tá num nível mais energético. As coisas, quando estão num nível um pouco mais denso, estão num nível psicológico. As coisas que estão num nível ainda mais denso, estão num nível fisiológico. Então, a gente tem que aprender a olhar... O nível fisiológico tá funcionando bem? Tá. Então, vamos passar pro nível psicológico. O nível psicológico tá funcionando bem? Tá. E num nível, digamos, mais energético, espiritual. Essas coisas estão funcionando bem também? Então, o Ayurveda Yoga, ele integra isso de uma forma abrangente. Onde nem sempre todas as funções estão fazendo juntas. Tá. Às vezes, a pessoa tá com o nariz funcionando bem. Às vezes, psicologicamente, ela tá funcionando bem. Mas ela não sempre segura a ansiedade da vida. E aí, nesse caso, eventualmente... Quanto mais energeticamente sutil vai ficando, mais energeticamente sutil vai ficando o processo terapêutico também. E o mais energeticamente sutil é de mantra e de, digamos, cerimônia... Que aí tem os diários, os rituais, etc. e tal. Os púdios, outras coisas. Tá? Então, o Viva tá aqui? Por favor. Se a pessoa tem uma obstrução por questão de fatura no parto, né? Então, tem uma limitação, né? Sim. Então, física, né? Então, como é que... A temperatura pode ser tanto total como parcial. Eu vou pegar essa pergunta para mandar para o próximo vídeo. Porque aí vai envolver bastante a ideia do ato, que é a respiração também. Tá? Já vou te responder essa hora. E o nome da que óleo? É A-N-U, espaço, T-A-I-L-A. Pode ir. Gostaria de saber mais sobre os próximos retiros? Cursosayorveda.gmail.com